E hoje a presidenta Dilma Rousseff recebeu o presidente da Bolívia, Evo Morales. A presidenta destacou a integração na área de energia entre os dois países e disse que o objetivo é aumentar as parcerias comerciais com o país vizinho. O aumento da cooperação entre os dois países na área energética foi um dos principais temas da visita do presidente boliviano Evo Morales ao Brasil. O ministro de Minas e Energia do Brasil e o ministro boliviano da área assinaram uma agenda de trabalho do Comitê Técnico Binacional de Energia, um documento que estabelece propostas para aumentar a integração entre os dois países na área. A presidenta Dilma Rousseff reforçou que há muitas oportunidades de trabalho conjunto no setor. Nesse contexto, estabelecemos em 2015 o Comitê Binacional sobre Energia para trabalharmos na identificação e desenvolvimento de novas oportunidades, como, por exemplo, o aproveitamento hidrelétrico conjunto do Rio Madeira. A agenda de trabalho do Comitê Binacional de Energia estabelece, por exemplo, um cronograma para que a usina hidrelétrica de Giral opere em um nível mais elevado, numa cota constante de 90 metros, o que aumentaria a quantidade de eletricidade gerada na usina, beneficiando os dois países. O texto prevê também a realização de estudos para o desenvolvimento do projeto hidrelétrico binacional do Rio Madeira. A presidenta Dilma Rousseff afirmou também que há outras oportunidades para os dois países no campo da infraestrutura e defendeu a necessidade de ampliar o comércio entre Brasil e Bolívia. O intercâmbio comercial entre os dois países foi de aproximadamente 4 bilhões de dólares no ano passado. Ressaltei ao presidente Evo Morales o interesse que o Brasil tem em ampliar o comércio entre nossos países. Somos o primeiro destino das exportações bolivianas e o segundo maior fornecedor de produtos para o país. É necessário, porém, diversificar e aumentar as nossas trocas para voltar a superar o patamar de 5 bilhões de dólares de intercâmbio comercial. Dilma Rousseff disse ainda que o processo de adesão da Bolívia ao Mercosul conta com o apoio do Brasil. A presidenta afirmou também que foram tratados temas relacionados à cooperação fronteiriça e ao combate a crimes internacionais. A Bolívia é o país com o qual o Brasil compartilha a maior fronteira de mais de 3.400 quilômetros.